O item de número 3, o processo 48.500, 946.2012.11 e 3424.2012.63. Resultado da audiência pública número 6, de 2013, instaurada com vistas a colher subsídios à terceira revisão tarifária periódica da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a vigorar a partir de 22 de abril de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da referência do concessionário para o período de 2014 a 2018. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Antes de começar a leitura do voto, provavelmente dito, uma explicação sobre a retirada de pauta do item 17, que era um recurso da Coelba, vinculado a esse processo de revisão, contra um despacho da SFF, que aprovou com mudanças à base de remuneração. Eu não tive tempo suficiente para analisar com detalhe necessário esse processo, razão pela qual retiro de pauta. Mas o número que está aqui fazendo parte do cálculo é o número aprovado nesse despacho da SFF, que foi objeto do recurso da Coelba. Começo a leitura a partir do item 9. Em 28 de 3 de 2013, proposta consolidada da revisão tarifária, após validação das contribuições trazidas na AP-6 de 2013, foi encaminhada ao Conselho de Consumidores e à Coelba para considerações finais que foram feitas respectivamente nos dias 2 e 4 de 4, quando pertinentes incorporados na nota técnica 107 da SRE. A SRE se manifestou sobre os indicadores de continuidade, o DEC e o FEC, pela nota técnica 87 de 3 de 4. Em 16 de 4 de 2013, isso seria se o processo que o retiro de pauta tivesse sido deliberado hoje. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Fabiano Rosa, representante da Coelba. Bom dia a todos. Pode passar, por favor. Eu vou me ater a um assunto aqui específico da Coelba, da revisão, do processo de revisão tarifária da Coelba, que é o déficit do Luz para Todos, do programa Luz para Todos, mecanismo instituído pela Resolução 294, de 2007, e nessa proposta, a versão final que a gente recebeu, estava sendo aplicado nesse cálculo uma taxa de depreciação já reduzida, em função da Resolução 474, que alterou a vida útil dos ativos, de 3,86, porém, retroagindo a todo o período, a todo o ciclo tarifário, abril de 2008. Então, a taxa anterior, que vigorava antes de janeiro de 2012, quando houve a redução da... Aliás, a ampliação da vida útil dos ativos e consequente redução da taxa de depreciação, era de 4,56. Essa Resolução 294, ela estabeleceu o cálculo do déficit com o objetivo de apurar mensalmente os efeitos do programa, ou seja, de forma bastante sintética, a diferença entre custos adicionais e receita adicional associada ao programa. No que tange a taxa de depreciação, essa resolução especificou, no artigo 9, que os investimentos realizados, são aqueles investimentos com recursos próprios, não entra aqui no cálculo o recurso subvencionado, obviamente, mas serão considerados para fim do cálculo desse déficit, a cota de reintegração, nos reajustes anuais, será utilizada a taxa de depreciação definida na última revisão tarifária, periódica, que antecedeu o reajuste, e, na revisão tarifária periódica, também é feito o cálculo do déficit, será utilizada a taxa de depreciação definida no próprio processo tarifário. Pode passar, por favor. Bom, ocorre que as variações das taxas médias de depreciação de um ciclo tarifário para outro são, em geral, mínimas e associadas à mudança na composição dos ativos. Então, exceto casos como esse da Resolução 474, as variações são mais decorrentes da composição, mais um tipo de ativo do que outro, e isso tem gerado mudanças pequenas. A resolução do déficit do Luz para Todos, ela estabelece um procedimento de recálculo a cada reajuste, desde a última revisão tarifária, e um cálculo definitivo na revisão tarifária subsequente. Então, é o artigo 14, que define, olha, do déficit calculado, serão descontados os déficits calculados nos reajustes anuais que sucederam à última revisão, corrigidos até a data do reajuste ou revisão e processamento. Pode passar. Bom, a nota técnica que fundamentou a decisão da ANEL de 2007, quando aprovou essa resolução, ela evidencia, esclarece qual o objetivo do recálculo do déficit. Então, eu trouxe aqui a transcrição do item 102, dessa nota técnica, em que fica claro, né, então eu vou ler aqui um pedaço mais de destaque, né, complementarmente, os montantes respassados nos reajustes tarifários anteriores à data da revisão poderão ser revistos se surgirem novos fatos que o justifiquem, como o encerramento dos contratos firmados com a Eletrobras, ou se nos reajustes tarifários precedentes houver sido utilizada metodologia diferente da definida nesta nota técnica. Então, resumidamente, esse objetivo é, havendo fatos novos que justifiquem, que seja recalculado o déficit já aplicado em reajustes anteriores. Bom, ocorreu que a Resolução 474 estabeleceu novos patamares de vida útil, fixando de forma explícita a vigência a partir de janeiro de 2012. Foi uma mudança de natureza estrutural, diferente daquela mudança quando ocorre de um ciclo tarifário para outro na composição dos ativos e, consequentemente, da taxa média de depreciação. Trata-se, com certeza, de fato novo, a ser considerado no cálculo do déficit de luz para todos, mas de forma integral. Ou seja, a nova taxa, inclusive quanto ao início da sua vigência, que é janeiro de 2012. A mudança, inclusive, é desvinculada do terceiro ciclo, apesar de fazer parte de um pacote de discussões, do terceiro ciclo de revisões, mas ela foi definida com uma data específica de vigência. Bom, ainda que não tenha sido alterado a resolução 294, a redação dela, até entendemos que é dispensável, trata-se de uma norma superveniente, quer dizer, uma norma que foi emitida em 2012, alterando a vida útil com data específica de vigência. Ela sequer poderia ser prevista, essa mudança estrutural, na vida útil dos ativos, quando foi emitida a resolução 294, em 2007. Próximo. Então, pela proposta, está sendo refeito o cálculo com taxa de 13,86, retroagindo desde a última revisão da Coelba, em 2008, aplicando uma taxa de depreciação em período anterior à sua vigência. O que a gente entende contraria a 474, de 2012. Na incorporação dos novos investimentos na base de remuneração agora da Coelba, nem poderia ser diferente, foi considerada a depreciação acumulada específica de cada ativo, observando as diferentes taxas de vigentes de depreciação. Ou seja, no período, até dezembro de 2011, foi considerada uma taxa maior de depreciação, isso impactou o valor líquido da base de remuneração para menor. Então, a gente entende que não faz sentido no cálculo do déficit, que visa compensar a falta de cobertura tarifária para os investimentos, não considerar igualmente a taxa que vigorava na respectiva época e produziu efeito redutor na base líquida. Próximo. Bom, por último, então, o que nós solicitamos? Que seja considerada a mudança na taxa, mas a partir da sua efetiva vigência, que foi janeiro de 2012. Então, como o cálculo é mês a mês do déficit, a partir de janeiro de 2012, consideraria a nova taxa, decorrente da resolução 474, e do período anterior, de abril de 2008 a dezembro de 2011, a taxa que vigorou a época. Aqui é uma discussão, pode ser tanto a da última revisão, quanto pode ser também a da revisão presente. Quer dizer, também a revisão presente, é possível calcular com a composição dos ativos atual, isso inclusive foi feito no processo de apuração da base, qual a taxa média antes de janeiro de 2012. Então, é esse o nosso pleito, no sentido de que dê uma interpretação da 294 harmônica com a 474, e a própria resolução, ela não, ela deixa, vamos dizer assim, a possibilidade de se aplicar a diferentes taxas, no reajuste e na revisão. Não necessariamente, toda mudança tem que retroagir ao início do ciclo, como a gente destacou o trecho da nota técnica. A ideia é a mais variações de contrato, informações mais precisas. A informação da taxa, ela é necessária da taxa nova, mas de forma completa, quer dizer, inclusive o início da sua vigência. Muito obrigado. Procuradoria. A presente manifestação é para os itens de 3 a 7. Todos se referem ao processo de revisão tarifária, da homologação de revisão tarifária e não há comentários jurídicos a serem feitos. Ok, mas ao final eu faço um comentário sobre esse caso da depreciação. Começa então a leitura da fundamentação no item 14. Proposta de fator X para a Coelba, até a próxima revisão, de 2,84%, sendo 0,84% componente PD e 2% componente T, cabendo acrescentar como em outros casos dos próximos reajustes o componente Q associado à qualidade que pode aumentar ou diminuir o fator X de 2,84%. O efeito médio tarifário para os consumidores da Coelba é de 7, menos 7,92%. Quando foi colocado em audiência pública esse número era de menos 4,46%. Apesar do aumento da base, o despacho da SFF objeto de recurso. Apesar disso, ele aumenta a base em relação que foi colocado em audiência pública. Mas, é assim, o efeito foi de reduzir mais ainda do que reduzia e adiante isso é explicado. O reposicionamento calculado é de menos 5,91%. Para audiência pública era menos 4,44%. E com a saída e inclusão de financeiros leva ao número final dos efeitos para menos 7,92%. Explicado aí de forma gráfica e na tabela tem o efeito médio por nível de tensão alta tensão sempre negativa menos 4,03% e o baixo a tensão mais negativa ainda menos 9,90%. Tem uma explicação sobre o fator X que eu já dei logo no início da leitura. a explicação por que o reposicionamento foi negativa que a receita verificada era maior do que a receita requerida para prestar o serviço ao longo deste ciclo e a necessidade de redução. E aí a tabela com os diversos componentes de custo. Aí um detalhe encargos setoriais que antes da revisão aumentava muito mas o decreto mais resolução do CNPF fez com que isso fosse reduzido agora tem um efeito de 0,54% quando da abertura da audiência pública era quase 4%. Compra de energia caso da Coelba ao contrário do que tem acontecido em outros casos aumenta mas aumenta muito pouco só 1,44% esse pequeno aumento da compra de energia associado a outros aspectos do destaque mais adiante que explica uma das explicações do porquê de a o efeito médio ter ser mais negativo do que quando foi colocado em audiência pública. O resto da explicação está na parcela B que os custos diretos da distribuidora tem um efeito também negativo em 7,88% e as explicações poderia ser maior ainda se já pudesse aplicar o efeito poderia ser mais negativo para a parcela B se já pudesse ser aplicada a pretensão da ANEL no que diz respeito a como tratar o imposto de renda no caso das empresas do norte e do nordeste. Portanto a parcela A contribui só com 1,97% com a tarifa e a parcela B com menos 7,88% conforme o gráfico aí mostrado. Aí tem as explicações para todas essas reduções e passo para o item 30. O principal parque tarifário se deve ao encargo de segurança energética reserva que tiveram uma variação de 34,6% o valor de ISS por segurança energética leva em consideração o atual nível de armazenamento do reservatório e etc. Mesmo assim vê que o impacto foi de 0,50 e pouco lá no final. Isso foi contemplado aí está o decreto 7.945 que introduziu novas alterações nos instrumentos de repasso do recurso da CDE parte dos custos relacionados aos encargos que foram aportados pela CDE. Como exemplo cita-se que a variação desse encargo na proposta de audiência pública era de 300%. Isso ajuda a explicar porque o aumento da base foi amplamente compensado com a redução de outros custos. Assim estou no item 31 apesar do aumento dos custos previstos para a energia térmica constatou se adicionamento expressivo a queda da energia requerida 4,48% de queda em relação à revisão tarifária extraordinária que pode ser explicado principalmente pela redução das perdas regulatórias e da saída dos consumidores cativos para o mercado livre. Essa redução refletiu uma menor participação dos contatos de energia nova e velha no ambiente regulado na composição da energia requerida não impactando significativamente a revisão. Foi considerado estimativa para a contratação do montante de reposição relativa ao CCR de energia existente que se encerra em 2012 em atendimento da resolução 421 de 2010. Aí está o efeito dos diversos mix de compra da distribuidora. Estou agora no item 33. Constatou-se adicionalmente uma certa incoerência na contratação de uso de cima de distribuição da coelva com outra despedidora, ou seja, aquela contratação de fronteira, pois em alguns dos contratos firmados observou-se valores medidos inferiores a 50% do contratado em períodos longos. A empresa justificou que a carga nesse ponto não se realizou como era esperado. é imprecedível que haja incentivo a uma busca de eficiência dos montantes contratados de custos para que essas despesas não onelhem de necessariamente do consumidor. Nesse contexto, a área competente nesse assunto, a SRD, juntamente com a SRE, devem buscar um aprimoramento da metodologia vigente com o objetivo de melhorar a eficiência na contratação do CUSD. Quando a gente alterou lá o contrato de concessão da distribuidora para efeito do CUSD, a gente não levou em conta o contrato de CUSD. Essa mensagem até depois vou colocar lá no dispositivo, é porque as áreas em um tempo razoável já preveja um incentivo para a contratação eficiente também no uso da distribuição. Perda de de bora de 6,16% sobre mercado de baixa tensão. Esse é o limite estabelecido como referencial regulatório. E as explicações que já dei sobre a parcela B. que o item 40 destaca aquela pendência que existe com todas as empresas no que diz respeito a UOC, despesa das áreas da Sudã e da Sudene. E o item 41 não deve ser levado em conta porque o pedido de reconsideração não foi deliberado aqui hoje, embora não tenha qualquer alteração no valor da base. o item 44 é dito que o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras relativo ao subsídio tarifado no período de 12 meses a partir de abril de 2013 é de pouco mais de 13 milhões e 200 mil reais. Tem um destaque para os valores da sobrecontratação e aí o item é importante destacar o item 46. Acabo de destacar ainda conforme o memorando 391 da SFF que a fiscalização identificou ativo de geração e transmissão que estava na base tarifária da distribuidora no segundo ciclo descumprindo a resolução 306 de 2005. Com isso foi calculado um financeiro a ser devolvido ao consumidor de quase mais de 62 milhões a ser devolvido para a Coelba preço de abril de 2013. O processo atual está se considerando o valor de 12 milhões ou seja, esse valor foi dividido em 5 parcelas sendo que a forma de atualização deverá obedecer a resolução 471 de 2011 que se encontra em análise na AP 51 de 2012. Item 47. conforme a nota Técnica 91 da SRE o processo de reajuste tarifário da OCAV 2002 deve considerar nesta revisão o cálculo da penalidade por descumprimento das metas de universalização. O valor calculado está aí de 5 milhões que será considerado em 5 parcelas iguais a partir desta revisão sendo que nos reajustes tarifários subsequentes o valor de cada parcela deverá ser atualizado pelo GPM. A empresa questiona a forma de cálculo financeiro negativo da RGR. Inicialmente a SRE vinha considerando a devolução de um 12 avos da cobertura dada o último reajuste em razão da despedora não ter recolhido competência de janeiro de 2013 para o fundo. A função da contribuição da empresa foi empregada a mesma lógica utilizada na CVA de encargos considerando pró-ratadio e revertendo 2331 avos da cobertura do meio de janeiro em razão da RTA ter sua vigência a partir de 24 de janeiro deste ano. Parece que da forma como foi tratado aqui não era ainda muito bem o que a empresa queria mas acho que tratou de maneira razoa minimiza os efeitos anteriores. A COEBA também questionou a taxa de depreciação utilizada para o déficit do Luz para todos. Com relação à taxa de ser utilizada no cláus do déficit o artigo 9 da 294 de 2007 estabelece que na revisão tarifária periódica será utilizada a taxa de depreciação definida no processo tarifário. Contribuição da COEBA demandaria revisão da norma por se tratar de alteração foi utilizada a taxa de depreciação definida no próprio processo. Esse já relativa aos processos de revisão esse foi o primeiro em que a empresa ou talvez com mais ênfase questionou a aplicação da taxa de depreciação. A melhor explicação é essa que está aqui no final é o mesmo foi utilizada a mesma metodologia para todos os casos. Aqui na sustentação oral o Fabiano falou que para outros ativos foram utilizadas taxas de depreciação diferentes com a depreciação acumulada ao longo do período. Pelo que fiquei sabendo é que a depreciação acumulada já vinha sendo calculada ao longo do tempo então com as respectivas taxas não fazia sentido alterar para utilizar essa taxa de depreciação definida. Eu achei consistente a explicação da SRE por isso acatei a explicação e está aqui no voto. Aqui os gráficos tradicionais de composição de receita e custos com e sem tributos sem grandes destaque. Aqui o caso do DEC e FEC da COELBA na audiência pública foi apresentada apenas uma contribuição enviada pelo Conselho de Consumidores. O Conselho afirmou que observou uma mudança na rota proposta pelo regulador tanto no primeiro quanto no segundo ciclo de revisão tarifária. O Conselho entende que para o indicador FEC essas mudanças foram pertinentes. entretanto para o DEC o Conselho sugere que a nova rota proposta mantenha a tendência do ciclo anterior até como um indicativo para que a concessionária dissereça o importante foco dos investimentos. Adicionalmente o Conselho afirmou que nos últimos três anos a concessionária não conseguiu cumprir com o limite estabelecido pelo regulador para o DEC reforçando a percepção de que os investimentos necessários para manter esse nível de qualidade não foram realizados. O descumprimento tem resultado no pagamento de compensações dos consumidores superando o montante de R$ 75 milhões nos últimos três anos e aí tem o quadro que mostra esses valores. A SRD na nota técnica 87 explica que a trajetória de redução mais intensa do segundo ciclo foi resultante da maior distância entre os limites dos conjuntos da coaba com relação aos limites dos conjuntos de referência naquela época. Assim, requeria-se uma melhoria mais rápida dos conjuntos da distribuidora. Nesse terceiro ciclo os limites dos conjuntos da coaba estão mais próximos dos conjuntos de referência que resultam em uma trajetória menos acentuada para a distribuidora alcançar o desempenho desse conjunto. A SRD propôs a manutenção dos limites de DEC e FEC apresentados no decorrer da audiência pública. Além da redução dos limites propostas a distribuidora passarão a ter mais um incentivo para a melhoria da qualidade a partir desse ciclo de revisão tarifária que é o componente Q do fator X a qual incidirá diretamente nas tarifas da distribuidora. Assim quando a distribuidora não apresentar bom desempenho do indicador de continuidade em comparação com o de outra distribuidora poderá ter uma redução de sua receita revertida para a mocidade tarifária. Esse componente será aplicado no próximo reajuste da coelva. Aí tem logo em seguida a figura mas no item 55 na metade dele eu destaco que os limites estão sendo reduzidos de forma mais intensa nos conjuntos que possuem os maiores limites de forma a uniformizar a continuidade de fornecimento na área de concessão. No decorrer da sessão presencial da audiência pública alertei a empresa quanto aos cuidados no que se refere aos indicadores de continuidade que se degradaram ao longo dos últimos três anos em um sinal muito ruim como alertou muito bem o conselho de consumidores na audiência pública e também na contribuição que mandou por escrito. Aí é mostrado de forma gráfica que nos últimos três anos a empresa trapassou os limites do DEC e como agora o limite de 2014 já começa em um valor bem inferior ao que a empresa alcançou em 2012 significa que o esforço dela deve ser muito grande para melhorar a qualidade do contrário vai ser tem novamente a receita reduzida com a piora de qualidade significa o aumento do fator X passo para o dispositivo do exposto do que conta dos processos alistados voto pela aprovação dos resultados definitivos abaixo detalhados na forma de resolução anexa da terceira revisão tarifária periódica da COELBA o efeito médio consumidor de 7,92% negativo composto pelo reposicionamento tarifário também negativo de 5,91% componentes financeiros negativos de 0,15% retirada dos componentes financeiros do reajuste anterior de 1,86% componente PD do fator X 0,84% componente T 2% referência regulatória para a perda de energia no período de 2011 a 2014 9,49% para as perdas técnicas sob energia injetada e 6,16% para as perdas não técnicas sob mercado faturado de baixa tensão voto ainda pela aprovação de resolução que estabelece para a COELBA os limites de DEC-FEC para o período de 2014 a 2018 determina ainda que a SRD em conjunto com a SRE sob coordenação da primeira apresenta a diretoria em 90 dias proposta de metodologia a ser submetida à audiência que incentiva a busca de eficiência na forma de contratação do uso do sistema de distribuição entre distribuidoras é o rodo em discussão é aqui importante frisar como o doutor Edvaldo destacou e eu não entendo do gráfico do item 55 quer dizer do ano de 2009 para 2010 teve aqui algum evento muito significativo porque tanto o DEC como o FEC temos do apurado mudou de patamar de maneira relevante claro que de 2010 para 2012 vem uma trajetória de redução mas que ainda não retomou aquele patamar de 2009 tanto do DEC como do FEC inclusive acho que é relevante que as áreas monitorem uma situação dessa aqui precisa ter uma explicação muito convincente porque realmente foi uma mudança aqui do DEC para quase que dobrou o apurado estranho mas como o Divaldo disse aqui tem uma trajetória que impõe especialmente do DEC uma vigilância para a concessionária para ela se ajustar aos limites estabelecidos com relação a questão que foi abordada na sustentação oral o Dr. Edvaldo também já mencionou também tem a mesma compreensão depois de reanalisado reavaliado o assunto inclusive olhando lá o texto da própria norma eu tenho uma visão diferente do que foi colocado na sustentação oral na verdade a taxa de depreciação ela não segue obrigatoriamente o padrão do registro contado nos processos tarifários e aqui não pode ver que estabelece a norma a resolução que ela diz que na revisão tarifária periódica será utilizada a taxa de depreciação definida do próprio processo tarifário portanto a norma é clara nesse sentido não entendo que é uma interpretação diferente que a Correoba defende entendo que não cabe é claro que quando você faz o cálculo por ocasião do IRT você faz com a taxa da última revisão como foi dito portanto se houvesse uma alteração da taxa no curso do processo não necessariamente essa alteração deveria refletir no processo tarifário porque a regra da revisão define o procedimento então não há no modo de ver necessidade de que o procedimento adotado na revisão tenha que seguir rigorosamente a competência do registro contábil da taxa então entendo que o que a área propõe o doutor Edivaldo encaminha está adequado sim tormeu no que diz respeito a parcela B que de fato é onde incidem as regras do terceiro ciclo de revisão tarifária a gente observa uma redução no caso da Corelba de 7,88% acho que esse é um dos principais fatores para que o efeito para que o IRT da concessionária ele seja negativo e associado a isso eu observo também a compra de energia compra de energia é um item da parcela A que está com uma variação de 1,44% dentro do contexto dos processos de revisão tarifária que estamos analisando esse índice pode-se dizer que é relativamente baixo eu identifico aqui com o doutor Edvaldo no gráfico na tabela abaixo do parágrafo 31 a razão para isso a gente observa uma redução do montante megawatts hora nos contratos de energia nova muito provavelmente esses associados a usinas térmicas e que tem uma parcela variável em que ela é valorada uma projeção de PLD essa redução é de 15,65% no montante entretanto no preço há uma elevação de 5,68% isso aí contribui para que a aquisição de energia não pese no processo tarifário da Coelba e a gente observa que o mix de energia da Coelba é um mix relativamente baixo tem um preço médio aqui na revisão de 2013 de 106,48 reais por megawatt hora o que também favorece para que o índice de reposicionamento tarifário seja negativo verdade eu acho que esse destaque é importante porque diferente de outros processos aqui a redução do mercado que o doutor Edivaldo explicou ele incide mais na questão da energia nova então ele neutralizou em grande medida o aumento do preço dessa energia além do mais a empresa tem um volume de cota importante que também é um valor baixo que traz o mix para esse patamar que o doutor André comentou que realmente a revisão o reposicionamento tarifário acaba sendo negativo desse tamanho porque diferente de outras empresas o custo da energia aqui também pelo fato da concessionária não estar subcontratada o contrário ela está contratada ela está sobrecontratada pelo que me consta então também isso contribuiu em votação voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria então decidiu pela aprovação da terceira revisão tarifária da COELGA a forma detalhada do voto do relator no sentido de então de uma redução do efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 7,92% composto pelo repostamento tarifário negativo de 5,91% os componentes financeiros aí mencionados que levam esse efeito médio de 7,92% negativo componente X de 2,84% aí composto pelo PD de 0,84% e o T de 2% referencial regulatório para as perdas de energia no período para os reajustes de 2011 a 2014 de 9,49% para perdas técnicas sobre energia injetada aqui o período aqui eu acho que não está está errado pela aprovação da resolução em aneco que estabelece para a COELGA os limites de indicador de continuidade da EGFEC também na forma relatada e por último determinar então essa providência por parte da SRD e SRE de que no prazo de 90 dias apresente essa proposta a ser submetida à audiência pública no sentido de buscar esse aperfeiçoamento na forma de contratação pelas distribuidoras do CUSJ próximo item do CUSJ